A sair da marcação do Marcel, ainda Rony, deram espaço, ele arriscou! Competindo ali, um escanteio, Rony, a bola foi pra fora, o árbitro marcou o tiro de meta. Olha aí mais uma vez, ó. Tentou o Rony, e a bola não bateu em ninguém mesmo não, foi direto pra fora pra tiro de meta. Deu, agora tocou no Rony. Passou o Joás em velocidade, pintou o cruzamento! Desviou de leve o goleiro do Tupi, o gol! Bateu no Renan Teixeira e foi pra fora! Pressão do Náutico pra cima do Tupi. Toquinho de leve ali do Rafael Santos. Sobrou no Hugo, ele bateu! Desviou a bola o Renan Teixeira. Vem escanteio pro Náutico. Mais a jogada ainda o Ney, tenta a bola no Hugo. Deu certo o lance, o Hugo bateu cruzado e mandou pra fora. Sport TV, somos todos campeões! Fiat Mobi, praticidade, modernidade, tecno... Marcação com velocidade, traz pro meio o Rony. O toque pro Hugo, fez a finta. Ainda o Hugo bateu pro gol! Tirou o Rafael, a sobra do Maílson! Ainda o Náutico, Jefferson Ney, Maílson! Mais uma defesa do Rafael Santos! Bem demais o Rafael Santos! O Náutico aperta com o Renan Oliveira. Puxou pra perna direita com desvio na marcação do Gabriel Santos. É escanteio pro Náutico! Com a mão na coxa o Maílson. Não sei se foi pancada. Primeira defesa do Rafael Santos! E olha só! Saiu, abandonou ali o gol pra fechar o ângulo o Rafael Santos e fez a defesa no chute do Maílson. Os que estão machucados. Vai pra cima da marcação o Léo Santos. Precou ali o lance. Bola pra trás! Jefferson Ney arrumou! Chutou pro gol o Rony! Defendeu o Rafael Santos! Você viu ali o Rony, mas o Hugo tava desesperado. Rony. Na frente da marcação do Luiz Paulo, levou vantagem. Rony! A bola passou na frente do gol do Tupi. Tentou o Rafael Pereira e ela foi pra fora. Olha a jogada do Rony. Rafael Pereira chegou atrasado. Perde mais uma chance o Náutico Chiquinho. A boa jogada do Rony. Ganhou em velocidade. Tempinho de bola. É, o reinício da partida aqui na Arena de Pernambuco. Tá valendo pro segundo tempo de Náutico e Tupi. O Tupi já chega ali na área do Náutico. Tentou ali o Jonathan. É, se não volta muito ligado pro segundo tempo. Olha o Jonathan. Já mandou pra área. Desviou. Tá livre. Pode pintar o gol! 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 Do Náutico! É gol de Léo Santos! Pra fazer a festa da torcida ao Virrubra aqui na Arena. Tirou pra trás o Rodolfo Moll. Tava livre de marcação. Ele arrumou, mandou com a perna direita pro gol. Faz o primeiro do jogo. Léo Santos abraçado pelos companheiros. Léo Santos faz Náutico 1, Tupi 0, Chiquinho. Na jogada o Rodolfo tentou cabecear, perdeu o tempo de bola, foi muito esperto no lance o jogador do Náutico. Dominou ela com qualidade o Léo Santos. E toda essa reclamação aí do Tupi com o Tupi com assistente, né? Com o Eli Carlos de Oliveira. E agora com o árbitro. A velocidade na jogada Rony ainda. Ele puxa a bola ali pro meio. Vai arriscar o chute. Rony! Defesaça do Rafael Santos. Um tapa na bola pra afastar o perigo. Bonita filha. Olha o passe pro Renan. Manda a bola pro Léo Santos. Ele faz o cruzamento. Defende o Rafael. Ainda o Náutico tentou a finalização. Léo Santos. E a bola sai em tiro de meta. Segundo a arbitragem. Fogadores do Náutico queriam um escanteio. E você revê a jogada. Léo Santos no cruzamento. O Rafael tirou. E olha lá, ó. É, o árbitro marcou o tiro de meta nesta jogada. Fiquei com o Chiquinho. Impressionante, né? Olha o Giancarlo. Consegue fazer o domínio. Arrumou o Jonathan. Júlio César. Defendeu o Júlio César. E o Renan tocou a bola pra trás. E cedeu o escanteio ao Tupi, Chiquinho. É um time que tem suas limitações. Mas pra mim, vem se tornando uma equipe muito competitiva. A gente percebe... A gente percebeu o Júlio César. E a gente percebeu a bola. E a gente percebeu o Júlio César. E a gente percebeu o Júlio César. Obrigado.